Fala galera do canal Rei da Roça, bom dia, estou aqui com mais um vídeo Bem galera, esse vídeo agora é sobre a tombagem que vamos fazer aqui na terra É planear e plantar um capim aí, né? Funcionamente fazer um capim de corte aqui pra fazer ração pra animal, né? Estou pensando em um projeto com o meu irmão, mexer com o animal, então Se embora acompanhar o vídeo, deixar o like, se inscrever E lá vamos nós, né? Vamos acompanhar o trator aí rodando na terra aí, né? Vamos lá! E aí pessoal, vamos começar a fazer a limpeza lá embaixo, né? Lembrando que eu falei nos outros vídeos pra vocês aí Pra pegar a limpeza do trator ali embaixo, pegando aqui tudo, tá vendo? A gente quer fazer aqui um capim de corte dividido em quadras, né? Pra poder fazer a ração pros animais Então vai ser mais ou menos 5 quadros de corte aqui, né? 20 por 30, mais ou menos, né? A metragem aqui vai ser 20 metros assim, por 30 assim, entendeu? 5 piquetes pra poder fazer a ração pros animais aí, né? Pra plantar um capim aqui Então o início do projeto é hoje, né? Que é a limpeza pra depois fazer o cercado, estaquear e plantar o capim, né? Tá tudo ali embaixo já, vai começar pegando ali de baixo, tá vendo? Vou descer ali em cortar pra vocês verem melhor E pessoal, não esquece, né? Vamos deixar o like Vamos compartilhar, se inscrever, né? E me siga nas redes sociais, pessoal Tem o Instagram aí Meu Instagram Rei da Roça YT Que é onde eu posto meu dia a dia, né? Um pouco de brincadeira que eu faço dia a dia Tem meu Kawaii TikTok também, né? Rei da Roça Não precisa ser agir Rei da Roça com Y, viu? Rei com Y Que muita gente bota com Y, não aparece Né? Tchau 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 aqui tá molinha mesmo é vacilei das imagens de boa com drone mas depois eu faço imagens de novo vai ter outra oportunidade de fazer de novo bem pessoal quem assistiu os vídeos que eu acompanha sempre sabe que aqui era uma plantação de tomate antigamente só que agora tão boa vai servir de capineira né como vocês podem ver aí tá tudo limpo né e aí tem uns gaviões rodando e caçando cobra rato né também eu vou fazer as coisas e vamos controlar a semana melhor então voltando nessa parte que agora virou no qual vou plantar a capineira né aí ó tudo limpo pra ver a beleza aí ó os gaviões dessa galera comeu de rato fica nas moitas de mata assim ó vou precisar mostrar pra vocês que vocês entendem melhor aí tá como ficou a terra aí grande agora tá fazendo cercado é esticar a tela colocar os canhão e ligar né moéar e ligar agora pra ter o capim né a ração pro animal e no trator não para aí os gaviões vão dentro e aí eu posso até que vocês verem melhor e aí o nosso amigo junião tá fazendo a tombagem da terra já acaba retada aí ó e aí tem a pofo aqui agora até pisar com o de e aí e aí e aí e aí e aí e aí a terra aqui é tão boa e fofa que olha a profundidade que ficou aqui a terra e já tem três meses que não chove aqui de três a quatro meses que não chove mesmo na chuva boa olha pra vocês verem ó chega a afundar o disco olha pra vocês verem afunda fácil, faz 40 centímetros vou mostrar pra vocês aqui o disco chega a entrar fácil na terra a terra aqui é boa demais olha lá ó olha a facilidade que corta olha pra vocês verem que beleza, aqui já é o pé do Morundu aqui aqui ó aqui já tem quase um hectare de tombada aí vai fechar um hectare de tombada aquele pedaço lá na frente aí acabou fechar e vai tombar aquele pedaço lá na frente mas esqueceu um hectare de tombada aqui ó pra fazer os piquetes né quebrado 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 caos lá na frente no é olha no O bicho é forte meio, viu? Aqui era tipo uma estrada, tava compactado Como é que o bicho fundou? Fundou uns 15cm a 20cm Ali fundou mais Aqui vai pegar 3 piquetes Não, aqui vai pegar 2 piquetes Lá embaixo vai pegar 5 Pra fazer ração Bem pessoal, pro vídeo não ficar longo, né? Vou finalizar aqui, espero que tenham gostado Se gostou, vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever Vamos comentar também, pessoal, comente Então até o próximo vídeo pessoal, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho